Resident Evil A cara da Jill, como é que ela fica? Ai, velho. O que a gente tem que fazer? Tem uma estátua aqui, mano. O que a gente tem que fazer com ela, será? Lembrei, galera. A gente tem que empurrar essa estátua até lá. Porque vocês viram que tem um buraco embaixo da madeira dessa mansão, né? Vai, Jill. Se a gente deixar aquele buraco aberto, vai aparecer uma raiz. Parece uma raiz de uma planta e ela acaba tirando o nosso sangue. É isso mesmo. Aí, colocando essa estátua em cima, ela não vai conseguir... Ih, velho. Colocando essa estátua em cima, vai tampar o buraco. Não tem como ela... Aê, mano. Boa. Vamos entrar nessa porta primeiro. Bora lá. Vamos ver o que rola. Ai, que medo, mano. Vou esperar aparecer aqui. Ai, mano. Morre, tio. Aê. Mano, que música, velho. Olha que música tensa. Ah, acabou a minha bala de... Vou ter que ir na cabeça agora, só de raiva. Aê, mano. Olha que delícia fazer isso. Fala, Michel. Boa noite, irmão. Tudo bem? Obrigadão por entrar na live aí, amigo. Tamo junto. Mano, eu não lembrava dessa música. Essa música é muito tensa. A banheira está cheia de água suja. Esvaziar? Sim, com certeza. Fala. Betruxon Games oficial. Beleza? Um salve, um grande abraço. Obrigadão pela sua companhia, irmão. Mano, a gente descobriu uma chave aqui, então. Ai, que música tensa, velho. Obrigadão pelo seu like, Betruxon. Obrigadão mesmo. Betruxon Games oficial. Valeu mesmo, irmão. Beleza. A gente tem um livro em cima da cama. Bora ver? Bora. A gente pegou o livro. Pra que serve esse livro? Checar. Todas as páginas estão em branco. Por quê? Não faz pergunta difícil, né? Beleza. Guarda-roupinha. Nada de incomum. Será que dá pra empurrar esse guarda-roupa? Não, ela não empurra o guarda-roupa. Então, beleza. Cara, será que não tem mais pente... Pente de pistola dentro do baú, não? Senão deu ruim, hein? Bora ver. Eu acho que esse livro a gente não vai usar tão já. Vou deixar ele aqui, então. A gente tem aquela chave... Deixa eu só ver se eu tenho algum pente aqui, mano. Ah, tá aqui, galera. A arma, ó. É a bazuca. Onde vai a granada ácida. Tô achando que eu vou pegar ela, porque acho que vai aparecer a aranha, hein, galera? A gente tem granada ácida... E a granada explosiva. Acho que eu vou pegar a explosiva, mano. Bora. Porque eu acho que vai ter... Eu não sei qual que é a melhor munição pra aranha, velho. Vocês sabem qual que é a melhor munição pra matar a aranha? Porque eu acho que a gente vai pegar a aranha gigante agora. Valeu, Francisco. Obrigadão. Ai, que medo, mano. Falei? Eu falei, mano. Ah, velho. Nossa. Aê, mano. Eita, penga. Quanta aranhinha, velho. Nossa. Santo Cristo. Ai, mano. Ai, cadê a porta daqui, velho? Deixa eu sair e voltar de novo pra ver se essas aranhinhas somem, mano. Aê, velho. Vamos dar uma olhada o que tem aqui. A gente tá envenenado. Bom, vamos usar aqui, então, já que a gente tem. Vamos combinar aqui, ó. Já cura o envenenamento e cura a nossa saúde também. Usar. Show de bola. Arepente, mano. Que bom. O que é que é esse bagulhinho preto em cima da mesa aqui? Pink Ribbon. Vou pegar, mas não tem necessidade. Deixa eu ir pra pistola agora. Deixa eu ir pra pistola agora. Beleza, pra cá não tem nada. E pra cá? Quebrado. Olha, mano. Isso aqui é aquele joguinho de pinball, velho. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse jogo. Aqui a gente tem essa mesa de sinuca. Bola 9. Mano, eu vou tirar uma foto, galera, disso aqui. Porque isso aqui deve ser algum tipo de enigma, hein. Deixa eu tirar uma fotinha aqui, ó. Aqui é a bola 9. Beleza. Seis. Três. Parece ponteiro de um relógio. Algum tipo de código. Que hora que tá marcando aqui será, hein, galera? 9, 3 e 6. 9, 3 e 6. Bom, é só lembrar do número também, né. Beleza. Bora lá. Valeu, pai. Até meu pai curtindo a nossa live aí. Brigadão, pai, pela força. Bom, aqui a gente pode andar tranquilo. Porque a estátua ali, ela vai tampar o buraco. Onde sai aquela raiz. É, galera. Nostalgia. Nostalgia pura, hein. Mano, ó. É que tem gente também no Facebook. Quer ver salvar com o Ink Ribble. Vamos salvar com o Ink Ribble, mano. A gente vai na... Na máquina de escrever e utiliza o Ink Ribble aqui, ó. Escolhe qual memory card que é. E... Dá aquela salvadinha marota. Nostalgia pura, né, galera? Da hora. Mas a gente não vai precisar do Ink Ribble, tá, galera? Então eu vou guardar ele aqui. Eu vou guardar também essas... Tomara que a gente não precisa. Porque por enquanto eu vou guardar, mano. Opa, é verdade. Vamos pegar uma erva também. É bom andar com pelo menos uma ervinha. Pra uma situação de emergência. Bora lá. Pessoal, muito obrigado mesmo por cada like que vocês estão deixando aí. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal e estão curtindo a nossa série, mano. De verdade. Muito obrigado. Ah, mano. Tem teia de aranha aqui. Certeza que vai ter bicho ruim, mano. Vai dar ruim. Certeza que vai aparecer aranha ali. E agora? Aê, mais uma chave. Ih, mano. Parece um vespeiro ali, velho. Eita pomba, mano. Acho que eu não devia ter pego essa... Ai, caralho, mano. Na placa de 003. Eita porra. Isso não se move. Nossa, lascou-se. Ah, aqui deve ser... É aqui que é o código, né, galera? É 9, 3 e 6. Um painel com teclas numeradas. Pressionar as teclas? Sim. 9, 3 e 6. Tá trancado ainda, mano. Vamos tentar 3, 6, 9. 3, 6, 9. 6, 3, 9. Então... 6, 3, 9. Ai, mano. Qual que é o código desse bagulho aqui, velho? Nossa, mano. Deixa eu dar um reload aqui só um minuto. Aê. Eu dei um reload no jogo, galera. Pra ficar mais fácil. Então eu não vou entrar ali ainda. Bora pra cá. Aê, mano. Mais erva pra gente. 3 ervas. Aí sim, hein. Mas eu acho que a gente vai ter que pegar aquela chave. Aquela chave lá onde tá as abelhas, mano. Porque eu acho que a gente vai usar ela em algum outro lugar. Tem espaço ainda? Não. Cara, eu vou combinar verde com verde. Aproveitar que a gente tem bastante ervinha. Pra liberar espaço pra chave. Não sei pra que que serve essa chave, mas vamos pegar. Vai, Jiu. Vai, Jiu. Vai, Jiu. Corre. Boa. Só vou voltar no baú agora, galera. Pra gente deixar as ervinhas lá, tá? Acho que eu vou andar com uma dessas, que tem duas. É mais garantido, hein. É mais garantido, é mais garantido pra nós. Beleza. Desculpa, galera. É, então a gente tem aqui a chave do quarto e a chave da central. Não sei lá que raio de central é essa, mas beleza. Vamos tentar entrar naquela porta que tá do lado dessa outra que a gente foi agora. Pra gente ver se é lá o nosso objetivo, tá, pessoal? Bora. Aí, a gente usou a chave. Boa. Já foi descartado. Então, realmente, a gente precisava pegar essa chave, que é a amarelinha. Boa. Vamos entrar. Quarto 002. Bora lá. Ai, que medo, mano. Se tiver zumbi aqui, eu vou... Acho que eu vou ter que usar um pouco da escopeta. Eita, porra. Tem um aqui perto, mano. Será que a pistolinha vai? Aê. Morreu. Boa. Gastamos quatro balas. Vamos ganhar. Quinze. Aê, mano. Ganhamos quinze balas. Beleza. É, essa musiquinha é tensa, né, galera? Da hora. Dá medo. Dá um pouquinho de medo, mas... É da hora. Um esboço do dormitório. Pegar? Com certeza. É o mapa, tá, galera? É o que eu quero dizer. A gaveta está trancada. Vamos usar o grampo. O famoso look pic. Aê, mano. Maravilha. Cartuchinho. Ó, tinha bastante bala aqui, hein? Da hora. O que que temos aqui? Relatório da planta 42. Quatro dias se passaram desde o acidente e a planta no ponto 42 está crescendo surpreendentemente rápido. Ela foi infectada pelo T-Virus, diferentemente das outras e mostra uma forma além de seu tamanho. Olhando a forma como ela se comporta, agora é difícil imaginar que planta era originalmente. Há duas formas da planta 42 se alimentar. O primeiro é a sua raiz, que vai até o porão. Imediatamente após o acidente, um cientista ficou louco e quebrou o tanque do porão. Agora, ela está cheio d'água. É facilmente imaginável que alguns elementos químicos fossem misturados na água e ocasionaram esse crescimento incrivelmente rápido da planta 42. Uma outra parte da planta 42 lá no porão cresce pelo duto e fica pendurado, como budos no teto do primeiro andar. Muitas videiras saem desses budos e são sua segunda fonte de alimentação. Uma vez detectado o movimento, a planta 42 lança suas videiras em torno da presa, aprendendo-a. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com essa planta, tá galera? Então começa a surgir seu sangue... Não, desculpa. Então começa a sugar seu sangue usando os sugadores encontrados na parte traseira das suas videiras. Tem também alguma inteligência. Obstrui a porta adequando suas videiras em torno dela. Especialmente quando captura uma presa ou está dormindo. Diversos membros da equipe de funcionários já foram vítimas. 21 de maio de 1998, Henry Serton. Beleza pessoal, deu pra entender né? Aqui a gente teve um conhecimento sobre essa planta 42 então. É, o bicho vai pegar. Mano, tem uma escada aqui embaixo. Será que tem que empurrar essa... Deixa eu ver aqui. Ah tá. Vai lá, Gil. Boa. Vamos descer agora, galera. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau.